Oh coisinha tão bonitinha do pai, oh coisinha tão bonitinha do pai. O que você vai dar de dia dos pais pro seu pai? Hum, nada. Nada? É. Sabe o que eu vou dar pro meu pai? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Um carro? Até parece. E também um terno, um sapato, uma moto, um jet ski, um celular que tira foto, um laptop, uma casa na praia. Mentiroso. É verdade. E eu vou dar tudo isso porque meu pai merece. Meu pai é o melhor pai do mundo. O meu é o melhor. O meu. O meu. E o meu irmão também é melhor que o seu. Não é. A minha mãe é melhor que a sua. É, isso o meu pai também acha. Hum, o meu pai é mais maior que o seu. Não é não. O meu pai é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que não pode nem tomar iogurte. Não pode tomar iogurte? É, porque quando chega no estômago dele, já venceu o prazo de validade. É. O meu é mais maior. Ele é tão alto que quando faz assim pra se espreguiçar, encosta o braço nas nuvens. Nas nuvens? É. Quando ele encosta, ele sente um negócio macio. Aham. É o saco do meu pai. Aê, paizão. Parabéns pelo seu dia. Filho que nem eu, quem é que não queria? Muito inteligente, cheio de moral na escola. Sucesso com as gatinhas. Fera jogando bola. Ih, filhão. Sua bola tá muito cheia. Tá falando muito pra quem deu um par de meia. No ano passado, também no retrasado. Quando foi variado, deu um pijama listrado. Agora é diferente, pensei no seu presente e resolvi te dar uma coisa mais decente. Ah, até que fim. Mas será que eu agradeço? Afinal de contas, eu mereço. Você tem que dar graças a Deus porque é meu filho. Você que é um cara sortudo por ser meu pai. Você tem que dar graças a Deus porque é meu filho. Você que é um cara sortudo por ser meu pai. Mas afinal, o que você comprou pra mim, hein? Ué, não tá vendo? Essa super picape de DJ. Você vai ver o seu filhão fazer mó sucesso. Presentão, hein? Hã? E tem mais, olha só. Eu abraçando a Gisele Bündchen. Fala sério. Ver o filho abraçando um mulherão desse é muita emoção pra um pai. É, desde que não seja montagem de Photoshop, né? Então, e o meu talento no computador? Não conta? Ah, moleque. Mas não é só isso. Você também leva um super cheque no valor de mil reais. Um cheque meu, né? Ué, e desde quando eu tenho um cheque? Você tem que dar graças a Deus que eu sou seu filho. É você que tem muita sorte de eu ser seu pai. Chegou o dia dos pais. Parabéns pra eles. O pai é um otimista incorrigível. Ele sempre exalta as qualidades do filho. Sempre enxerga um futuro promissor pro filho. É ou não é? Claro que é. Olha só. Olha só a habilidade que ele tem. Esse menino vai longe. Vai ser malabarista do circo de soleio. Anos depois. Ô moço, dá um trocado aí, meu. Dez centavos. Olha só, amor. Dá pra notar o talento dele. Esse menino vai longe. Vai ser um músico famoso. Vai ganhar milhões. Vou colaborar, gente. Eu prefiro ser... Olha a limonada. É só um real. Opa, eu quero uma, hein? Essa menina vai longe. Ela tem tino pros negócios. Vai ser uma empresária bem-sucedida. Vai trabalhar com importações. Olha o micro-assist da China. Tá na promoção. Tia, conhece a piada do não nem eu? Não. Nem eu. Esse menino vai longe. Vai ser um grande talento do humor. Vai ser o novo chico-arnício. Tia, conhece a piada do humor.